E ontem, né, pela manhã, durante aqui o RCN Notícias, né, o SIG, o Setor de Investigações Gerais, junto com a Polícia Civil, que é da Polícia Civil, deflagrou a Operação Higéia. E ontem à tarde eu conversei com o delegado aí pra saber aí o resultado final, né, o balanço final desta operação. E olha só, cinco homens foram presos e a quantidade de drogas apreendidas ultrapassa aí a marca aí de 200 mil reais. Vamos conferir na reportagem. Forças de segurança se uniram na manhã de terça-feira para deflagrar a Operação Higéia. Mais de 40 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão pela cidade de Três Lagoas. A operação tinha um foco, desarticular um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas em Três Lagoas e outros municípios da costa leste de Mato Grosso do Sul, atuando também em municípios do estado de São Paulo. Foram apreendidos entorpecentes como maconha, cocaína e crack. Toda essa droga avaliada em mais de 200 mil reais. O duro golpe contra a organização criminosa foi coordenada pelo setor de investigações gerais da Polícia Civil de Três Lagoas. O delegado titular do SIG, Ricardo Cavanha, explica com mais detalhes sobre a operação. Durante as investigações apuramos que grande parte da cocaína que era utilizada para o comércio entre esses indivíduos que foram presos eram destinadas sim às cidades do estado de São Paulo. Porém, também havia aqui um comércio doméstico dessas drogas. Então, não dá para mensurar, te dizer especificamente, se essa droga apreendida era exclusivamente para Três Lagoas ou era destinada totalmente também para outros municípios, como dito aí até municípios do estado de São Paulo. Durante a operação foram apreendidos mais de 4 quilos de maconha, 2 quilos de crack e 2 quilos de cocaína pura. A operação aconteceu simultaneamente em Três Lagoas e também no município paulista de Andradina, no que resultou a prisão de 5 homens que faziam parte dessa organização criminosa. De acordo com o delegado titular da SIG, as investigações começaram há mais de 4 meses depois que celulares foram apreendidos dentro da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Um trabalho minucioso no que resultou a prisão desta organização criminosa. É importante ressaltar que essa investigação, ela se desenvolveu por cerca de 4 meses. Então, foi uma investigação longa, muito bem detalhada, minuciosa. Ela decorreu em razão de apreensão de aparelhos celulares pela AGPEN durante uma operação da AGPEN na Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagoas, isso em meados de julho. Esses aparelhos foram apreendidos, foram encontrados pelos agentes da AGPEN, apresentados aqui, nós fizemos o boletim de ocorrência, foi instaurado inquérito policial na área da segunda delegacia, que é onde pertence o presídio, e a partir daí, logicamente, com uma representação aqui da SIG para o juiz, manifestação favorável do Ministério Público com decisão judicial de quebra do sigilo de dados desses aparelhos. A maior parte desse tempo foi justamente para a análise detalhada de todos esses aparelhos apreendidos quando apurou-se essa célula onde diversos indivíduos, parte deles indivíduos presos, não só um, mas mais de um desses indivíduos presos e outros em liberdade. Sendo que esses em liberdade, alguns deles estavam, de certa forma, subordinados a um indivíduo preso. E os demais não tinham ali um relacionamento direto, mas também estavam envolvidos com esse indivíduo que comandava esse esquema de tráfico de drogas aqui dentro de Três Lagoas e para os demais municípios. Com isso, ao final da investigação, foi elaborado um relatório pelos nossos investigadores aqui do SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência, com um farto material suficiente para nós representarmos pela expedição dos mandados de busca e apreensão, como foram novamente manifestação favorável do Ministério Público e a ordem judicial deferindo a expedição dos mandados, por isso a realização da operação hoje. Para o delegado Ricardo Cavanha, a operação foi um sucesso e um duro golpe para o grupo criminoso. Pela quantidade de substâncias interpensantes apreendidas, especificamente cocaína e crack, não tem como dizer que são pequenos traficantes. Não, a quantidade revela uma influência muito grande para ter um poder aquisitivo e de adquirir essa droga. O valor, o custo é muito alto, principalmente da cocaína. Mas, mais do que um golpe duro contra esse esquema criminoso, a prisão desses indivíduos, mais do que isso, é o prejuízo econômico que esse esquema criminoso, as pessoas que integram esse esquema criminoso sofreram. Por quê? O valor da droga apreendida, os veículos apreendidos, celulares apreendidos, contêm dinheiro apreendido. Então, tudo isso causa um efeito danoso muito maior para o esquema criminoso do que a própria prisão dos indivíduos por si próprio. A ação foi desenvolvida pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Três Lagos e coordenada através da Sessão de Investigações Gerais, contando com a participação da Polícia Militar, pela Força Tática e também do Canil, além da Polícia Militar Ambiental, Polícia Federal e da Polícia Civil do município de Andradina, o que mostra a união das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas. Essa união que nós temos aqui das forças de segurança do município de Três Lagos é fantástica, é fundamental para o sucesso de tudo que a gente consegue de combate à criminalidade. Embora a investigação tenha sido desenvolvida pela SIG aqui, com a participação, com o apoio da Segunda Delegacia também, tenha sido coordenada e a operação tenha sido coordenada pela Delegacia Regional de Polícia, através da SIG, é importante que foi fundamental ou imprescindível para o sucesso da operação a participação das demais equipes das forças de segurança. E aí eu nomeio todas as equipes de todas as unidades da Polícia Civil da Delegacia Regional de Polícia de Três Lagos, que inclui, inclusive, a Polícia Civil de Selvilha e de Água Clara, a Polícia Militar aqui de Três Lagos, incluindo aí a Força Tática e o Canil, que teve um papel fundamental, a Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagos, a Polícia Federal, a Delegacia da Polícia Federal aqui de Três Lagos e lá em Andradina, a equipe da Polícia Civil de Andradina, que é uma grande parceira nos trabalhos, a gente está sempre trabalhando junto. Só lá em Três Lagos foram empenhados ali cerca de 40 policiais civis, perdão, em Andradina, cerca de 40 policiais civis foram empregados também nessa operação.